Companheiros e companheiras, queríamos aproveitar para esclarecer a situação atual sobre o pedido da integração de posse de Normandia. Primeiro eu queria aproveitar para agradecer a todos, a todos que se manifestaram no dia de hoje com muito apoio, com muita solidariedade, tanto de entidades e organizações a nível internacional. Muita gente do Brasil inteiro demonstrando solidariedade e apoio. E aqui de Pernambuco, maciçamente, todas as organizações, partidos políticos, centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais, enfim, muita gente das universidades, institutos, todo mundo colocando-se à disposição para poder solidarizar, mas também se colocando à disposição para apoiar no caso da necessidade. Segundo, para deixar bem claro, o centro de formação, ele está tudo sob controle, tudo dentro da legalidade. Não há nada ilegal, como argumenta o INCRA. Tudo que foi feito foi em comum acordo com o INCRA. Lembrando só, nós passamos quatro anos de muita resistência de luta, por isso que Normandia, o assentamento, virou simbologia de resistência, de luta, de conquista durante esse tempo, pela luta que foi feita. Nós fizemos uma greve de fome em 96 para garantir que a área fosse desapropriada. E foi nesse processo que o INCRA, na instrução do processo, solicita de que a área coletiva, que era a antiga Casa Grande, da Fazenda, ou a Casa Sede, fosse transformada numa área coletiva, que colocasse a serviço, ou estivesse a serviço, da formação e da capacitação dos assentados, mas também do Estado de Pernambuco, dos assentamentos e da reforma agrária. E foi isso que o movimento fez, a partir de 99, fundando o Centro de Formação Paulo Freire, dentro da legalidade, com o apoio do INCRA, em comum acordo com tudo o que foi feito. Nós passamos a construir o Centro de Formação com o apoio de outras organizações, com recursos próprios, com campanha, passamos a construir o alojamento, fizemos o auditório, fomos construindo parceria com todas as entidades, para termos hoje o centro que temos. Nós jamais iríamos conseguir fazer o que realizamos dentro da ilegalidade que nem diz o INCRA. Nós tivemos parceria com o governo do Estado, que fez a academia da cidade, que fez a quadra esportiva, tivemos parceria com a Prefeitura de Caruaru, tivemos parceria com as universidades, nós não íamos conseguir fazer isso se estivéssemos lá ilegalmente. Então, tudo o que foi construído foi dentro de uma legalidade com um acordo com as regras e as instruções internas do INCRA. É claro que hoje a integração de posse, ela está fundada a partir de uma disputa ideológica com o governo de Bolsonaro. Então, não tem nada das questões legal ou ilegal. Aqui é uma disputa política, uma disputa no campo ideológico. Portanto, também, a nossa disputa não pode ficar no campo administrativo. E nem vamos questionar no campo administrativo. A nossa disputa tem que ser no campo ideológico, na disputa no campo político, porque agora é luta de classe e na luta de classe a gente tem que saber se posicionar. Isso que é importante. Está todo mundo se posicionando, porque sabe da importância que teve na nossa história e na história de muitas organizações o Centro de Formação Paulo Freire. Sempre esteve voltada para a educação popular, para a formação de professores, para a formação de orientadores e, em especial, nessa tarefa fundamental da transição para a agroecologia. Nós já fizemos do pé no chão 38 turmas que se formaram todas em cursos práticos pensando a agroecologia. Então, eu queria dizer para os companheiros que hoje nós avançamos bastante. Foi o primeiro dia, vamos dizer assim, após o pedido oficial da reintegração de posse. Mas nós tivemos várias reuniões. Tivemos reuniões aqui com o pessoal do governo do Estado. Tivemos reuniões com gente do Ministério Público. Passaram o dia inteiro uma comissão de advogados, uma equipe, discutindo, do ponto de vista técnico, o que é possível fazer. Então, eu queria primeiro trabalhar a seguinte questão. Se a disputa era um campo político, aquela orientação que alguns passaram a dar para nós, de nós começarmos a tirar os equipamentos, tirar o móveis, tirar o computador, para poder, aos poucos, não permitir que, se tiver a integração de posse, seja destruído, nós não vamos fazer. A nossa decisão é resistir até o final. Ou nós perdemos tudo ou ganhamos tudo. Porque a disputa é muito maior do que equipamento, do que casa, isso ou aquele outro. Para isso é que nós vamos precisar de todos, da sociedade, para ajudar a nos defender. E da nossa base, que está solicitando, efetivamente, que a gente tome uma posição e uma postura política. Segundo, nós vamos entrar segunda-feira com recurso, cabe recurso. Então, nós vamos entrar com recurso, tanto no Ministério Público, como também no Tribunal de Justiça. Nós acreditamos que, como cabe recurso, é possível que a gente consiga, pelo menos, cancelar provisoriamente o pedido de reintegração de posse, ou eliminar, como também podemos adiar. Por isso que é importante, na política, a gente se mexer. Quais os passos, então, que vamos dar? Então, o primeiro já está claro, que é uma ação, no ponto de vista técnico ou jurídico, que cabe à equipe dos advogados. Segundo, nós vamos fazer várias atividades na próxima semana. Amanhã temos o Grito dos Excluídos, em várias cidades do Brasil, aqui em Carguaru e também no Recife. Vamos, politicamente, informar cada vez mais as entidades, os movimentos e a população sobre isso. Na segunda-feira, nós vamos estar convocando uma coletiva de imprensa, para informar os jornalistas também, a imprensa, os blogs e tudo vai ser no armazém do campo. Na terça-feira, nós queremos reunir os advogados, não só os advogados que estão, tecnicamente, trabalhando no processo, mas todos os advogados que queiram dar ideias, se reunir, propor, enfim, o que podemos fazer a mais do que, efetivamente, tecnicamente é possível fazer, nesse campo jurídico. Na quarta-feira, nós queremos reunir ainda lá no armazém do campo, os educadores, professores, a área da educação em defesa do Centro de Informação Paulo Freire. Na quinta-feira, já está programado também, vamos reunir os profissionais do jornalismo, os jornalistas, estudantes, para discutir essa questão. E na sexta-feira, então, vamos ter reunião com os deputados estaduais, federais, na Assembleia Legislativa, em que o companheiro Doriel deve estar fazendo essa convocação, junto com o companheiro João Paulo e outros deputados, nessa ideia de uma ação. Bom, do ponto de vista interno, nós estamos discutindo para ver qual é o melhor momento de nós movimentarmos o nosso povo. Então, há várias sugestões, nós vamos acatar todas as sugestões. E há também uma sugestão, possivelmente nós devemos acatar, de fazer pelo menos um dia de vigília aqui em Normandia. Então, é possível, vamos ficar atentos, aguardando, para ver o melhor momento. Mas a ideia é essa, os índios já pediram espaço para dançar o toré em Normandia, os sindicalistas estão pedindo para vir em movimentos sociais, religiosos, enfim. É possível, então, que essa semana a gente convoque uma noite, um dia de vigília em Normandia. Então, companheirada, é assim, vamos ficar atentos, vamos ver os próximos passos, e vamos nos posicionar a partir também da situação das negociações, das decisões judiciais, o que vem pela frente. De qualquer forma, temos um tempo pela frente. Nós achamos que o tempo é, pelo menos, mais 15 dias até que se cumpre o prazo que a Justiça está esperando que a gente desocupe, como dizer, especificamente. E depois disso, então, certamente, vamos ter que convocar todos para ajudar a defender a Normandia. Uma coisa certa, Normandia não vai ser despejada. Já tem luta e nós vamos fazer muita luta em defesa do Centro de Formação Paulo Freire.